...indicação para que a gente consiga, de fato, amanhã nós vamos conhecer quem não conhece e rever novamente aquela praça importante. Meus parabéns, muito obrigado, vereador. Quero também cumprimentar, já esteve aqui presente, o vereador Eliezer Tavares. Quero cumprimentar e agradecer a subsecretária pela parceria, para que a gente possa transformar e avançar mais na cultura capixaba, na cultura do nosso município. E, especialmente, agradecer ao Rogério, ao Leonardo, pela condução e o carinho que teve com este evento. O Rogério está lá conosco na secretaria, mas cuidou muito bem desse trabalho aqui, como se fosse um trabalho próprio da secretaria. E a gente sabe que o Clube dos Sobradores merece, por isso, essa parceria da Prefeitura de Vitória é fundamental. Queria registrar e agradecer...